E aí, mano, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Bom, mano, hoje estamos aqui pra basicamente jogar Pokémon FireRed. É, mais ou menos isso, cara. Basicamente, meus amigos, vocês estão ligados que meio que o primeiro vídeo que eu fiz aqui de Pokémon FireRed, que na verdade não foi o primeiro vídeo, foi meio que uma live, a gente meio que conseguiu alguns Pokémons já, tá ligado? Mas enfim, hoje estamos aqui, meus amigos, basicamente com um pequeno objetivozinho, que é de, no caso, juntar cinco Pokémons, ou seja, montar basicamente a nossa equipe Pokémon, tá ligado? Então, antes de tudo, mano, já dá aquela moral, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal, tudo junto é nóis. Agora sim, como que vamos logo pra esse jogo que, bom, né, vamos ter que procurar Pokémon, mano. Bom, já tô aqui basicamente no jogo, tá ligado? A gente literalmente começa daqui, pelo que eu pude perceber, tá ligado? Inclusive, uma coisa que eu achei interessante é que, tipo assim, toda vez que a gente entra no nosso save, aparece tudo que a gente fez, tá ligado? Tipo assim, todas as últimas coisas que a gente fez no jogo, mano. Eu achei bem interessante, cara. Pra quem não viu, né, tipo, a nossa primeira jogatina aqui, eu meio que já venci um ginásio, tá ligado? Eu literalmente venci esse ginásio daqui. Que ginásio que é esse? Não sei o menor ideia, mas a gente venceu esse ginásio. Inclusive, agora eu tô jogando o controle da outra vez, eu tava jogando, tipo, um teclado, tá ligado? Mas beleza então, mano. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui nos nossos Pokémons, tá ligado? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho o Pikachu, o Caterpie, o Sparrow e o Squirtle, tá ligado? Ou seja, a gente consegue pegar até dois Pokémons ainda, né? Beleza, a gente tem quatro, a gente só tinha três. Então eu tenho o estilo água, eu tenho o Pikachu, que é o estilo elétrico, eu tenho o Caterpie, que é o estilo, tipo, sei lá, mano, planta, veneno, bagulho assim. E tem o Sparrow, que é um tipo estilo aéreo, tá ligado? Inclusive, mano, eu achei que eu tinha o Charizard, tá ligado? Mas na real eu não tenho, mano. Como assim eu não tenho o Charizard, tá ligado? É porque, tipo, geralmente em jogos Pokémon, eu sempre, sei lá, escolho o Charizard, tá ligado? Mas dessa vez, por algum motivo, eu não escolhi, mano. Beleza, tá ligado? Vambora então. A Stabra parece que pode ser cortada. Mano, olha o tamanho da árvore, irmão. É só pular, tá ligado? Bagulho é uma planta, velho. Ok, vamos sair por aí procurando alguma coisa pra fazer, mano. Esse negócio que tá meio que complicado, velho. Sim, sim, bilhete custa 50 reais para criança. Ok, yes, quero entrar. Nem sei onde é que eu tô, tá ligado? Mas beleza, a gente tá com uma unizinha ali, vambora, mano. Aparentemente, vai conseguir subir, tá ligado? Tá, esse tipo, você não andar, entendi. Beleza, então. Eu acho que eu tô, tipo, num museu, tá ligado? Não, tem uns carinhazinhos aqui, mano. Beleza, eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa por aqui, mas ok. Aparentemente o velho tá falando sobre alças de dragão, esse bagulho louco aqui, mano. Eu acho que eu tenho que ir lá pro outro lado. Eu, sinceramente, mano, vou falar pra vocês que eu tô meio perdido, tá ligado? Eu realmente posso ter a menor adiada da que eu tô, mano. Mas tem um carinha aqui, mano. Esse cara me chamou a atenção, mano. Parece ser, tipo, sei lá, cara, o doutor lá, né, mano? Que ajudou a gente, o cara do laboratório lá, mano. É, tem nada por aqui, tá ligado? A gente vê, tipo, à toa, totalmente à toa. Beleza, mano. Eu preciso encontrar, mano, os pokémons que eu preciso, né, basicamente, mano. Eu acho que um estilo fogo seria da hora, tá ligado? Um estilo fogo e os outros não importa muito. Talvez um lutadão, mano. Um estilo fogo e um lutadão, tá ligado? É, eu acho que é uma boa, mano. Um estilo fogo e um lutadão. Eu acho que são os que a gente tá precisando, né? Até porque a gente só consegue empapar mais dois, tá ligado? Mas não lembro se catarope tem veneno, mano. Se catarope não tiver veneno, eu copo com a nossa vida, né? Mas beleza. Eu tô vendo bastante casa por aqui, mano. Um monte de coisa. Só não sei como que eu saio daqui, cara. Eu nem sequer sei como que eu vim parar aqui pra ser mais exato, mano. Ok, ok. Estamos aqui em algum local. Ai, beleza. Acho que estamos tendo prosseguimento aqui das paradinhas, tá ligado? Ah, tá. Me entregou alguma coisa. Recebeu running chairs. Ok. Aparentemente esse é um ajudante. Ok. Me deram umas voltas, mano. Dei para correr, mas apenas onde há espaço. Ok, beleza. Me deram umas voltas pra correr e aparentemente eu consigo correr aqui agora, tá ligado? Paranidade Stark. Aqui está um par de running chairs para meu amado. Ah, lembre-se. Esse pera voltou a ser... Ah, é o quê? Lembre-se. Eu sempre voltou a ser por você. Nunca desista. De mamãe. Ah, beleza, tá ligado? Pode que você correr bem rápido aqui, mano. Interessante, cara. Isso aqui. Da hora, mano. Não, agora o negócio vai fluir, tá ligado? Não, se não me engano, acho que eu vim daqui. É, rota 2. Eu vim daqui mesmo. Mano, será que eu encontro algum pokémon que presta por aqui, velho? Eu acho que tipo, estilo fogo por aqui vai ser muito difícil de encontrar, mano. Um PJ, né? É, um PJ, cara. Eu tenho um Sparrow, eu acho, né, mano? Sei lá, cara. Vambora, cara. Eu não quero lutar com esse carinha daqui, não, mano. Vambora daqui mesmo. Acho que aqui eu não vou encontrar pokémon da hora, não, mano. Vamos lá mais pra frente, mano. Eu simplesmente cheguei num bagulho de luta. Você olhou pra mim, né? Mano, que nada, tá ligado? Eu só tô procurando um pokémon, mano. Você tá se achando, hein, fia? Vai, vai embora, mano. Vai embora, pelo amor de Deus, cara. Nossa, o que interessa é que elas lutem dois pokémon, tá ligado? Ah, não tem um PJ, hein? Ah, beleza. Vou ter que batalhar, né, mano? Vamos logo ter nessa batalha aqui. O que interessa é mesmo é o meus pokémon, mano. Eu não quero saber de lutar, não, mano. Sinceramente. Eu vou tacar, tipo, sei lá, cara. Eu vou tacar um Water Gun, né? Eu acho que vai fazer um efeitozinho da hora no PJ dela, tipo, hein? Ah, matou. Beleza. Ah, nível outro PJ, tá ligado? É só tacar o mesmo golpe e morreu também de novo, beleza. Não morreu! Ah, ok. Eu não entendi por que ele não morreu, tá ligado? Talvez esse esteja um nível acima do outro, algo desse tipo, né? Enfim. Lutar o Water Gun. E agora a gente vai embora, tá ligado? Ela perdeu. Ahn... Não, pior que não. Ela desviou, mano. Como que ela desviou, tá ligado? Eu não consigo tacar mais, não. Aí, beleza. Agora foi, mano. Graças a Deus, cara. Vamos embora então, tá ligado? Mano, eu preciso muito de um pokémon estilo fogo, tá ligado? Eu tô sentindo que vai chegar uma hora, mano. Vai ter só pokémon estilo planta, né? Tipo, sei lá, um ginásio de pokémon estilo planta. E aí a gente vai se complicar. Porque a única coisa que a gente tem pra combater planta é, tipo, sei lá, mano, pokémon aéreo, né? Que são os pássaros. E olha lá que eu não sei se serve muito. E temos os elétricos, que eu também não sei se serve. Mas beleza. Proconto, eu não tenho que tacar com um monte de cara que é obrigatório, né? Ok. Vamos dar com esses caras daqui logo. Vocês caras vão ser achando demais, velho. Bom, dito isso, continuamos a batalhar. Até que isso aconteceu. Oh, 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 meus amigos. Opa, 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 mano. Squirtle está evoluindo. Eu não sei pra que ele vai, tá ligado? É esse que vira o Greninja, né, mano? Ou não, cara? Agora eu não lembro não, mano. Vamos ver o que ele vai virar aqui, mano. Hum, ele virou... Não sei o que ele virou, mas ele virou algo. Seu Squirtle evoluiu para War Turtle. Ok. Eu não sei se ele vira o Greninja, né, mano? Sinceramente eu tô achando que é outro que vira o Greninja, mas enfim. Deve ser esse mesmo, né? Malsulto, cara, mano. Beleza, tá ligado? É. Todo esse tempo foi só naquela primeira batalha. Demora, mano. Mano, eu acabei de me dar conta de uma parada aqui, tá ligado? Que simplesmente a gente tá perdendo. E, bom, não foi isso que eu me liguei. É outra pequena coisinha. Ah, tá. Ah, tá. Beleza, o meu War Turtle acabou de perder. Mano, a gente veio pra cá simplesmente sem Pokébola, tá ligado? Ainda bem que eu não encontrei nada, mano. Nenhum bagulho pra gente poder pegar Pokémon. Até porque eu não trouxe Pokébola. Eu tenho que comprar algumas Pokébolas aqui, tá ligado? Hum, ok. Eu vou comprar aqui algumas Pokébolas. Vamos ver, cara. Pokébola, quantas você vai querer? Cara, eu quero 10, tá ligado? Eu acho que 10 é um número bom, mano. Não, você quer 10? Hum, vai custar 2 mil, ok? Yes, mano. Não, tudo de boa, tá ligado? Ok. Eu vou comprar, inclusive... Hum, sei lá, cara. 3 antídotos, mano. Quero 3 antídotos, por favor, cara. 3 antídotos... É, eu acho que, mano, tá bom, tá ligado? Eu acho que a gente não tem como aí de outra coisa não, né? Acho que é mais veneno que rola por aqui dos Pokémon, né? Não sei, cara. Enfim, beleza. Que é o que a gente queria. Eu preciso mesmo encontrar um bagulho Pokémon pra recuperar mais Pokémon agora, né, mano? Porque o Arturto, que é o nosso macote agora, né? Na verdade, sempre foi um macote, mano. Enfim, ele... Bom, foi de base, tá ligado? Eu acho que pela rota 2 eu devo encontrar o que eu tô procurando. Ah, não. Na verdade... Ah, não. Isso aqui é o Ginásio, né? Ah, aqui é o Ginásio. Eu acho que era ali, mano. Na real, não. Eu vou ter que vir por aqui. Eu vou ter que dar a volta e descer por aqui, eu acho. Não. Na verdade, é por aqui mesmo. É, vamos procurar aqui, né, mano? O lugarzinho pra recuperar os Pokémon, senão já era, velho. Nossa, eu vou ter que andar pra caramba, velho. Eu não acho que eu ia ter que andar tudo assim, não, tá ligado? Mas eu vou ter que vir, mano. Uma hora ou outra, tá ligado? Ou agora ou depois. É bom que a gente já passa por aqui, ó. Às vezes a gente encontra o Pokémon Ball, né? Ah, o Caterpim, mano. Não, não quero não. Eu já tenho um, né? Vambora, vai. Finalmente, mano. Achei que eu não ia achar o lugar, não, cara. Ah, vamos vir aqui. Bem-vindo ao centro Pokémon. Ok, sim, sim, sim. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Nossa, pior que, tipo, pensando agora que eu vou ter que voltar tudo de novo, cara. Nossa, mano. Aqui é longe, hein? Vou falar pra vocês, velho. É bem, bem longe, mano. Uma rata suave, velho. Ó a beleza. Recuperamos todo mundo. Cara, por algum motivo fica que o Ash parece o Mario, tá ligado? Presta atenção, mano. Sei lá, cara. Parece muito o Mario, tá ligado? Mas beleza, né? Vambora, mano. Opa, opa, meus amigos. Eu encontrei aqui um Monkey, cara. Sei lá o que é isso, mano. Eu não faço a menor ideia se esse Pokémon é bom, não. Mas algo me disse que era estilo lutador, tá ligado? Então... Mano... Eu posso tentar capturar ele, tá ligado? Ou não. Não, eu não vou capturar, não. Não vou capturar, não. Eu vou ficar procurando mais alguns outros aqui nesse local, tá ligado? Ah, tá. Inclusive eu vou lutar com a menininha, beleza. Depois que eu luto um monte de batalha pra encontrar um lugar que tem um Pokémon da hora que eu encontro, eu vou ter que lutar de novo ainda, mano. É, ele é um Jigpluff, cara. Que isso, mano? Nunca vi esse Pokémon na minha vida, cara. É um, sei lá, mano. Um sininho de pelúcia, cara. Ok. Será que ele morre com o Adergan, mano? Tá matando geral com o Adergan. É, ele não morreu. Ah, ele é nível 14. Ok. Eu acho que eu derroto ele talvez com mais dois ou um Adergan. Ok, vambora então, né? Vambora, vambora. Por enquanto, mano, tá tudo dando certo, tá ligado? Pelo menos eu acho, assim, né? As batalhas a gente tá ganhando. Ao menos isso, né? Ok. Ele vai colocar meu boneco pra dormir, vai. É, com certeza. É, eu sabia. Eu literalmente sabia. Nossa, eu tô dormindo. Mas será que eu consigo atacar pelo menos... Ah, não. É, ok. Ok, meu Pokémon simplesmente já era, tá ligado? O Pokémon, sei lá, cara, o cara foi a mimir, tá ligado? Beleza, mano. Meu Deus do céu. Calma lá. Mano, ele tá de troll também. Tipo assim, ele não acorda não. Só era pra ser pelo menos dois turnos o bagulho só, tá ligado? O cara já tá dormindo aqui faz dois anos já, mano. Ok, o cara tá aumentando o Definance ali. Ok, eu vou ter que trocar de Pokémon, aparentemente. Mano, pior que eu não tô utilizando muitos outros. Então, os outros tão, tipo, sei lá, cara, muito fracos, tá ligado? Beleza, eu vou ter que utilizar aqui o Pikachu. Então, sempre de não dormir também, né, mano? Ok, o cara usou o bagulho de Definance. Beleza, acho que foi o Pikachu que eu sei derrota ele, mano. Eu usei aqui um Thunder Shock, cara. Inclusive o Pikachu ganhou uma nova habilidade, tá ligado? Thunder Wave. Eu ainda não utilizei ela, faço a menor ideia do que faz. Mas beleza, mano. Derrota a mão aqui, GG. O Pikachu tá indo pro level 9 já, já, né, mano? Eu não sei se, tipo, depois dele, tipo, do Pikachu normal, ele já vai pro Raiochu. Ou pra que que ele vai, tá ligado? Mas beleza. Ó, parece que tem bastante nesse Pokémon aqui, mano. Tô tentando pegar ele, cara. Eu acho que ele é lutador, mano. Falou pra vocês. Porque, tipo, vai ser muito difícil a gente encontrar um lutador, pelo menos por agora. E eu já queria ter um timezinho completo, porque os caras já tão vindo com 4 Pokémon, tá ligado? Algumas batalhas. Então é bom a gente manter um time completo. Mas... O que? Ei, você não está vestindo shots, o que há de errado? Eu não sei. Eu também queria saber, porque eu não tô de shots, mano. Bom, o cara me enviou um Sparrow, tá ligado? É, tipo, a evolução do Pokémon que eu tenho. Ou, na verdade, é o que eu tenho. Não, eu acho que é a evolução do que eu tenho. Mano. Ah, ok, ok. Provavelmente nosso War Turtle... Ok, eu achei que ele morreria. Ele não morreu. Ainda bem. Mas, tipo, o cara deu dois hits aqui, mano. Cara, o meu Pokémon só sabe dormir, mano. É, velu... É, mano, eu acho que é o mesmo, tá ligado? Será, cara? É o mesmo Pokémon, mano? Mano, é o mesmo Pokémon, tá ligado? É literalmente o mesmo Pokémon. Só que o meu é o Pokémon fêmea. O dele é um Pokémon macho. Eu não sei se simulou alguma coisa. É, tá parecendo a mesma coisa. Ah, se o outro tá mais levantado, sei lá. Enfim, tá ligado? Mano, eu não vou ter muito o que fazer, não, tá ligado? Porque o único Pokémon que eu posso utilizar tá dormindo, velho. Acabou pra gente, mano. Tenta dar algum ataque aqui nele, mano. Cara, hora de testar aqui, né, mano? O nosso Thunder Wave que a gente ganhou aqui, né, mano? Pro Pikachu. Não foi muito efetivo. Ah, Pikachu usou o Thunder Wave. Vamos ver se faz efeito aqui, mano. Será? Ah, deixou paralisado. Hum, interessante. Beleza. Já que você tá paralisado, agora eu comecei a utilizar um Thunder Shock, tá ligado? Acho que vai tirar um danozinho bacana, mano. Deixa eu ver. Ah, tira um dano da hora. É, pelo que eu tô vendo, parece que Pokémon elétrico é bom pra lutar contra Pokémon voador, tá ligado? Eu falo voador porque eu, sinceramente, não sei como se chamam esses Pokémons, né, mas beleza. Não interessa se o cara tava paralisado mesmo, mas ele me atacou, né? Beleza, mano. Cara, eu vou perder aqui, mano, porque, sei lá, cara, meus Pokémons são inúteis, tá ligado? Ninguém faz nada, mano. Olha isso, mano. Só sobrou o Water Turtle, tá ligado? E ele não consegue atacar, o desgraçado tá dormindo faz dois anos. Aí, acordou, mano. Finalmente, tá ligado? Depois que eu perdi todos os meus Pokémons, o filho da mãe acorda, velho. Pelo amor de Deus, eu tô boladão, velho. Beleza, beleza, beleza. O cara simplesmente acorda, derrota e vai embora. Ok. Vambora, então, né? Vambora. Vambora que eu não quero ficar com mais nenhum, mano. Tem que, sei lá, cara, fazer alguma coisa pra não arrumar tanta briga mais, né? Ah, não, já lutei com ela, né? Não, já lutei com ela. Ah, tá suave, então não tinha nada pra olhar por baixo. Não sei nem pra que eu fui enfrentar aquele carinha. Vambora, mano. Vamos procurar uns Pokémons por aqui, mano, vai. Eu acho que eu vou ficar com aquele lutador mesmo, hein, mano. Só tem ele por aqui, velho. Não, não... Opa! Ai, eu encontrei um Sparrow, mano. Mas não é porque é meu, velho. É, porque esse daqui é... Não, não dá nada, velho. Vambora. Vambora, não é só desse jeito, não. Vou pegar aquele lutador lá, mano. Eu acho que é o lutador, nem sei, velho. Espero que seja, velho. Mano, eu simplesmente acabei de encontrar aqui um Nidoran e eu tava pesquisando algumas coisas sobre ele. Pelo que eu vi, parece que ele é psíquico e tem um bagulho de poison e umas paradas assim. Daí eu pensei, mano, a gente já tem meio de Katerpie. Que eu achava que o Katerpie era a mesma coisa dele, quase, tá ligado? Mas, na verdade, mano, o Katerpie é um bug. E ele tem bagulho de pedra e de fogo, tá ligado? Quando a gente evolui, se eu não me engano, é uma parada assim. Então, tecnicamente, se eu pegar esse Nidoran, eu já vou ter uma certa vantagem. Porque, tipo, se o nosso Katerpie, quando ele evoluir, ele tiver alguma parada de fogo, mano... Meio que, sei lá, cara, não faz sentido eu pegar outro Pokémon de fogo, tá ligado? Mas esse daqui faria sentido, porque a gente ainda não tem um psíquico no nosso time, tá ligado? Nenhum que cause o Poison. E, tipo, Poison é muito bom, porque, bom, eu morri por conta da Poison, né? Então, não tem nem muito o que falar, cara. Beleza, encontrei aqui o Nidoran. Já encontramos aqui o nosso primeiro Pokémon pro nosso time, né, mano? Na verdade, o nosso penúltimo, né, cara? E suave, mano. Eu preciso encontrar agora só realmente um lutador, algum bagulho de ferro, pedra... Alguma parada assim, tá ligado? É, eu acho que por aqui eu não vou encontrar mais. Ou talvez eu encontre, mano. Por algum motivo não tá aparecendo aquele Monkey mais, tá ligado? Não sei porquê, mano. É, não faço a menor ideia, cara. Mas eu vou continuar procurando, mano. Eu tô confiante que ele é forte, tá ligado? Na verdade, eu nem sei, mano. Mas vamos esperar que ele seja, né, mano? Ficar procurando ele aqui, velho. Mano, eu acabei de tentar capturar aqui um Jigglypuff. E funcionou. Beleza, tá ligado? Capturamos. Eu tava dando uma pesquisada. Porque eu não entendo muito de Pokémon. Falar é algo pra vocês, tá ligado? E aparentemente parece que ele é bom. Não sei, tá ligado? Mas ele é um Pokémon estilo fada. Inclusive, eu descobri que, tipo assim, mano. Resumidamente, o Pokémon que a gente pegou aqui, no caso... É... Cadê, mano? É esse Pokémonzinho daqui, cara. O Nidoran. Na verdade, ele não é, tipo, bagulho de fada, né? Desse tipo. Ele é apenas psíquico. Pelo que eu entendi, tá ligado? A parada que eu falei de fada e etc, mano. É que, tipo assim, ele é fraco contra isso. Meio que tava em inglês o bagulho que eu li. E eu traduzi totalmente errado. Então, a gente se complicou, né, mano? Mas beleza. Pelo menos a gente tem um Poison, tá ligado? Acho que o único Pokémon, mano, que, tipo... Não vai ser tão útil pra gente é o Caterpie, mano. Sinceramente. Ele é bug. Eu não sei o que é bug, tá ligado? Ó, a gente tem um elétrico muito bom. A gente tem um de água, muito necessário também. Deixa eu ver, cara. O bug não é tão... A gente tem esse aéreo, tá ligado? Vai ser útil pra gente voar, né, mano? Não sei se dá pra voar por aqui, mas provavelmente vai dar. A gente tem um Poison e tem um Normal, tá ligado? Que, no caso, ele é Normal e Fada. Ou esse daqui é só Normal. Não tem Fada. Eu acho que eu peguei um dos piores, tá ligado? Beleza. Eu não sei quantos Pokémon dá pra gente pegar. Então, bom. Vamos ficar correndo por aqui ainda, mano. Eu vou tentar capturar qualquer outro Pokémon que aparecer aqui. Só pra ver uma parada, tá ligado? Inclusive eu descobri, mano, que pra acelerar as coisas É só apertar o R2 de botão, tá ligado? Que meio que a batalha vai meio que rápido. Eu consigo controlar normalmente. Só que a batalha vai bem rápido, tá ligado? Mas eu resolvo não poder aprender mais ataques. Delete um ataque para aprender Bright? Yes. Qual o ataque que eu vou deletar pra poder aprender isso? Acho que eu vou deletar talvez o Tail White, mano. É um ataque bem, bem mais ou menos. Nossa, a gente vai aprender um ataque Dark, tá ligado? Interessante, mano. Beleza, tá ligado? Vamos aprender um ataque Dark, mano. Então a gente já tem Dark, Água, Elétrico, Bug, Psíquico, Voo. Mano, a gente tem bastante coisa, cara. Tá faltando Fada mesmo ou um Defogulutador, velho. Umas paradas sim, velho. Só que não tá vindo, mano. O último que eu peguei, eu achei que era Fada, mano. Parece que não veio Fada, veio o normal, mano. Enfim, eu vou continuar por aqui, mano. Tentando capturar por aqui mesmo. Deixa eu ver como é que começou esse Bite aqui, mano. É, bem forte. É bem, bem forte. Tipo, uma dentada, tá ligado? É, mano, beleza, tá ligado? Não sei muito bem o que eu vou fazer por agora. É, inclusive, o Nidoron me deu Poison aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Aí, mano, encontrei. Encontrei. Encontrei o que eu tava querendo, cara. O Monkey. Esse daqui vai ser útil pra gente. Ele é o lutador, mano. Eu acho que ele é bem raro, hein, mano. Não sei. Demorou pra caramba pra ter vindo, tá ligado? Você vê que naquela outra hora eu tava vindo bastante. Eu vou tentar pegar ele, mano. Eu não sei se dá pra me ficar com ele, tá ligado? Porque a gente já tem seis, mano. Ou não, o Pokémon escapou. Ok, comprou um pouco a nossa vida. E a gente tá com Poison um pouco a do Nidoron. Mano, aí tá sacanagem. Eu vou tentar capturar esse Monkey. Eu não sei se dá pra capturar, tá ligado? Porque a gente já tá com seis, mano. Um, dois, três e... Será que foi? Foi, beleza, beleza. Vamos ver o que vai acontecer por agora, tá ligado? Tipo, o que é que acontece com o meu Pokémon, mano? Dá dançadas na Pokédex? Ok. E aí, o que é que acontece, tá ligado? Eu tenho que escolher qual que eu fico, é isso, mano? Se for, eu vou mandar aquele outro lá de base, mano. Foi transferido para PC de alguém. Aí, tá de troll, né, mano? Foi colocado no box... Ok, eu preciso encontrar um PC, então... Pra poder acessar alguns outros Pokémons pra gente trocar. Interessante. Eu acho que eu tô suave aqui agora, mano. Vamos só ir embora ver qual que é desse PC, velho. Ah, inclusive por aqui por cima já fica a Rota 4. Eu não quero dar uma olhada por aqui, não. Tô assistindo que o negócio ele vai complicar. Então vamos organizar nossos Pokémons, mano. Porque daí sim a gente já consegue prosseguir ali pela Rota 4, suavão, mano. Ah, inclusive por algum motivo, cara. Mano, tudo bugado aqui. E o nosso Arturton perdeu. Ok, eu vou ter que ir lá longe de novo. Eu vou usar esse bagulho aqui pra acelerar tudo logo, mano. Pra gente ir logo fora daqui, velho. Pai, chegamos aqui na paradinha. Bem-vindo ao centro de Pokémon. Gostaria que for esses Pokémon deixando a saúde perfeita. Sem favor, senhorita. Ok, levar esses Pokémon por alguns segundos. Ó, agora a gente tem 6 Pokémons, mano. Mas daí a gente tem 7, tá ligado? Eu vou ver aqui qual que eu vou deixar no meu time, mano. Eu acho que eu vou deixar o lutador no lugar do Pokémon de Pug, tá ligado? Na verdade eu vou deixar o lutador, mano, no lugar do Pokémonzinho normal lá, cara. Porque sinceramente, mano, já que ele não veio fada, tá ligado? Sinceramente eu acho que não vai compensar muita coisa não, mano. Ahn, PC de alguém. Ok. Acessar PC de alguém. Ahn, se tinha me devido a mais ou a Nela, Pokémon. Ahn, retirar Pokémon. Ahn, eu quero retirar um Pokémon, não pode... Ahn, o quê? Ah, tá. Vou depositar um Pokémon então. Eu vou depositar aqui. Esse normalzinho aqui, mano, que ele é fraco, né? Ahn, Story, acho que é aqui. Story, na Box 2 eu vou deixar ele na Box 2, beleza. Daí eu posso voltar aqui. Ahn, cancelar? É, cancelar. Yes. Ok. Beleza. Retirar Pokémon. Consegui pegar isso? Consegui pegar isso. Beleza. Ahn, a gente pode retirar então. Coloquei no nosso time. E agora eu posso voltar, é isso? Ahn, continuar esperando... Operando a Box? Não. Ok. Eu acho que é isso, mano. Provavelmente... Ahn, ok. Calma, eu cliquei de novo aqui sem querer. Mas se você me armazenar Pokémon, não? Não quero saber de armazenar manada, não, tá ligado? Vamos embora aí, por favor, mano. Ó, beleza. Provavelmente agora nossos Pokémon estão certos? É, estão certos. Então, tipo, a gente termina hoje, mano. Basicamente aqui com um Pokémon estilo água. Ahn, deixa eu ver o sumário, mano. Se liga só. Eu tenho um de água. Eu tenho um elétrico. Muito bom. Eu tenho um bug. E, tipo, soltar aqui, mano, o ponto de espaço. Porque eu não sei muito bem se ele é forte. Mas, beleza. Eu tenho um Flying. Isso aqui é forte, que eu já vi. Tenho um Poison. E tenho um Fight, tá ligado? Que o lutador vai ser bastante útil daqui pra frente, provavelmente. Pois a gente tem essas Pokémons, né, mano? Completamos aqui o nosso objetivo basicamente, tá ligado, mano? Mas, enfim, mano. É mais ou menos isso daí, tá ligado? Conseguimos fazer basicamente tudo que a gente veio pra fazer hoje, né? Que, no caso, seria montar o nosso timezinho de Pokémon. E conseguimos, mano. Pegamos até um Pokémon a mais, tá ligado? Era pra gente pegar apenas seis. Conseguimos basicamente sete Pokémons, tá ligado? Que vão ser bastante úteis pra gente continuar ali, né, mano? Pra gente poder zerar esse jogo, cara. E se o jogo tiver ficado, eu não faço a menor ideia se tem fim, tá ligado, mano? Mas, enfim, meu doutor. Ficou por aqui. Até a próxima. Valeu. Falows. Já. Fui. Startup.